As Alvoradas em Anagé, por Adilson Soares Vieira. Começou com a Vila Nova, era o nosso arraial. Hoje as nossas tradicionais alvoradas ressentem dos incentivos de então, dando vivas a São João, o padroeiro do lugar. As tradições vêm sumindo com o advento da tecnologia, sem mais aquela alegria dos foliões de então, sanfona, viola, pandeiro, violão, o vozerio dos cantores aqui do nosso sertão. Cantando e homenageando o padroeiro São João. Eram homens e mulheres, o jovem folião. Até o padre, quando vinha embriando pelo sertão, acompanhava ainda que de longe, evitando o rojão. Hoje em dia a gente tenta, de certa forma, voltar. Com as buscas por Regi, Maíldo e Dadá, Nelfumin, Cilerino e Osinho Biela, Nel de Branco, Ian, Chiquinho e muito mais. Andando, cantando e circulando o pequeno arraial. Nas palmas, nas colheres, homens, meninos, mulheres, todos juntos a festejar. Segurando a tradição, dando viva a São João, foguetes, amendoins, quentão. Viva São João, viva o povo do lugar, viva os nossos foliões, alegria a transbordar. Não importa a pandemia, todo cuidado a zelar. Mas a nossa alegria, ninguém vai nos roubar. Viva São João! Valeu aí, vai.